Beleza pessoal, vamos dar continuidade aqui, até agora a gente não entrou em autenticação propriamente dita, mas vamos começar agora a falar um pouco sobre as regras, as permissões no caso. Vamos criar aqui então uma tabela, um model, php artsum make a model chamado role, que é a regra. E vamos passar aqui para ele criar a nossa tabela, vai criar a nossa migration, a factory, enfim, vai criar o seeder, vai criar o controller, vai criar tudo, odd e all ali. Foi criado, então aqui agora a gente entra lá na nossa migration aqui, antes de subir ela. A gente vem aqui em role e vamos colocar name aqui, table, uma string, name, tá? Opa, aqui fora. Beleza, o que vai acontecer aí? A gente vai ter agora uma regra, um nome para essa regra. A gente tem aqui no caso o seeder, o factory, tudo, para a gente usar caso a gente ache necessário. Aqui é o seeder. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma relação. Como que a gente vai criar a relação? A gente vai criar uma migration. Sempre aqui, ó, role, primeiro a regra, depois o usuário, tá? Role user table. Quando a gente der esse comando aqui, essa tabela, opa, desculpa, eu não sei o que eu, digitei alguma coisa errada, digitei migration. Ah, ficou bonito esse migration. É que eu falo meu próprio inglês, né? Deu certo? Deu, criou a nossa, criou aqui no caso, a nossa migration aqui, ó. Essa migration a gente vai usar, ela vai servir de pivô ali, entre a tabela usuário e a tabela role, tá? É o pivô. Por quê? Porque a nossa relação é muitos para muitos. Um usuário, ele pode ter muitas permissões e uma permissão, é... E uma permissão pode pertencer a muitos usuários, tá? Um usuário pode possuir muitas permissões e uma permissão pode ter muitos usuários. Então, uma relação many to many, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui... Deixa eu pegar aqui no... No nosso... Deixa eu ver aqui no Laravel. Forner. Constraint. Aqui, constraint. Para a gente criar lá a nossa... Contra... Constraint. Expressão regular. Constraint. Não era aqui, mas enfim... É, estou no lugar errado aqui. Não é... É Forner Keys. Né? For... Forner Keys. Constraint. Aqui. É aqui. Beleza. Aqui ele tem duas opções... Ah, vamos usar essa daqui, ó. Essa opção aqui para a gente criar as chaves estrangeiras que vão fazer a ligação entre as duas tabelas, tá? Vamos colocar esse daqui, que ele vai puxar... No caso, vou colocar duas. Uma vai ser o Roller. Né? E a outra vai ser User ID. Tá? User ID. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai criar uma chave estrangeira. Para quê? Para lá no nosso banco de dados... Deixa eu rodar essa migration aqui. É... Tá salvo? Não. Deixa eu salvar aqui. E vou dar um migrate. PHP. Artisan. Migrate. Desculpa, às vezes eu me perco aí. É porque... Nunca fiz vídeo aula, né? Fazendo... Aqui. Aqui, ó. Roles. Né? Roles. Tá aqui só o name. E aqui a gente tem o... Role User. Tá? Role User. Ele vai fazer a ligação. O usuário do ID tal tem a ligação... Tem a regra tal. Ou a regra tal... Tipo, a regra número 1, ela tá ligada ao usuário 5. A regra número 1 tá ligada ao usuário 7. O usuário 7 tem a regra 1, tem a regra 2, tem a regra 3, entendeu? Muitos pra muitos. Basicamente, é isso daí. Então, a gente coloca essas relações aí. E agora a gente vai criar, pessoal, as relações lá. Então, lá na nossa tabela roles... Deixa eu voltar aqui, ó. Role... No nosso módulo, na realidade... A gente precisa dizer pra ele... O que? Precisa falar pro nosso role... Que aqui dentro... Ele vai ter uma function... É pública, né? E users... São os usuários. Recebem nenhum parâmetro... Mas ela vai retornar... Um... Ele vai retornar... Aqui no caso... Um belongs to many, ó... É... Return... This... Belongs to many... Pertence a muitos. Na onde? App... Models... Users... User, no caso, né? O models é user no singular lá. Tá? Vamos copiar esse... E vamos lá pro... User... Aqui, ó. No user, também... A gente precisa criar... Uma regrinha dessa daqui. Tá? Só que aqui vai ser role... Tá? Vai ser role, no caso... No caso, roles, né? Não role. Roles. São regras. E aqui... Role. Pronto. Aqui, pessoal... Com essa relação... O Laravel... Ele já identifica que... As nossas tabelas... Elas estão ligadas, tá? A tabela roles... Tem muitos... Na realidade... Usuários... E o usuário... Ele tem... Regras... Muitas regras. Ou seja... Um usuário pode ter... Muitas regras. Ou pertencer... Ou pertencer... Muitas regras. E... O role, no caso... Ele pode... Pertencer a vários usuários. Que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu posso ter... É... Que o usuário... É... Escritora... Ela é editora... Ela é autora... Ela é o que ela quiser ser... Dentro do sistema. Então... Tanto o usuário... Pode ter várias regras... Como... Uma regra... Pode alcançar vários usuários. Por isso que a gente precisa... Dessa tabela... No meio aqui, ó... Que foi criada... No caso... Essa migration aqui, ó... Foi criada... Ela é o que a gente chama de pivô. Tá? Quando a gente tem uma relação... Muitos pra muitos... A gente precisa dessa tabela... Que é uma tabela pivô. Tá? É uma tabela... Role... E o user aqui... É uma tabela pivô. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui.